E aí pessoal ligado na Just Gamers, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de mod GTA San Andreas E pessoal, dessa vez aqui vai ser o mod do Submarino GTA V, isso aí Esse mod aqui a gente vai poder controlar o Submarino que tem no GTA V Caramba, tem nego que meter no tiro já O que é isso rapaz? Ó, fiz nada pra ele Enfim galera, olha só Deixa eu me curar aqui O mod né, o link do mod vai estar na descrição pra quem quiser baixar Caramba, não tô conseguindo ver nele não Bom, beleza Acabe me batendo aqui O link do mod vai estar na descrição pra quem quiser baixar E a localização galera, do Submarino Fica aqui ó, nessa região Bem aqui no... Na parte de direita do mapa É bem fácil, nessa curvinha aqui ó Marquei aqui de vermelho pra vocês verem Nessa curvinha aqui mesmo que fica Não tem segredo Bem tranquilo Bom, vamos ali mostrar pra vocês o Submarino Ele é bem legal cara, eu dei uma testada nele aqui rapidinho agora Deixa eu ver se tava pegando Infelizmente eu tive que fazer uma gambiarra aqui pra uma GTA Começou a bugar cara Eu tava tentando instalar alguns mods aqui Vou tentar de novo Aí eu tive que baixar uns programas de novo assim Desinstalar, reinstalar esse aqui Enfim né Aqui tá o Submarino Tá até ligado, dá pra ver o barulho dele Eita, só B.C.J Só B.C.J Isso Pra vocês entrarem nele é só vocês chegarem perto aqui E apertar o F Deixa eu tentar descer aqui um pouquinho Calma aí Desce aqui C.J Quero tentar ver ele dentro Caramba filho Pode descer não? Ah, beleza Ah Olha que bacana galera É bem legal, olha ali dentro Tá maneiro né Então a gente apertando o F aqui em cima do Submarino Ele vai entrar Vocês podem ver aqui Olha aqui dentro Que foda velho Esse J pelotando Infelizmente eu tive que tirar o mod de primeira pessoa Porque tava dando conflito com outros mods né Então não vai dar pra gente ver daqui de dentro Só que ele é bem tranquilo Olha só Aqui apertando o W ele corre Ele avança Corre Ele é bem rápido também galera Pra gente afundar Tem dois jeitos né Tem dois jeitos né Apertando o X Ele vai aqui ó Pronto, abaixou Agora a gente tá podendo nadar com ele aqui ó E se a gente segurar aqui o espaço Ele abaixa mais ainda Vou tentar achar uns golfinhos aqui Uns peixes Tá ficando mais escuro Olha que maneiro Oh, muito top isso aqui galera Vamos aqui no fundo do mar mesmo O Shift né Se segurar o Shift ele vai subir Mas né Por enquanto eu quero manter aqui embaixo Acho que ele não é mais rápido que isso aqui não cara Debaixo da água ele é bem lento Bom, eu vou ficar dando umas voltinhas aqui Quando eu achar alguns bichos diferentes Eu volto galera Bom, agora também apareceu aqui umas águas vivas Olha só E agora sim tá começando a aparecer os peixes Velho Aqui apareceram esses peixes aqui também Só não apareceu o golfinho aqui Vacilo hein O golfin são tão maneiros Bom, enfim Vamos continuar aqui galera Tem outras coisas também que dá pra gente fazer Por exemplo Aqui embaixo da água Se eu apertar o F ou o espaço Ele vai sair e vai tá com roupa de mergulho Olha só que maneiro Pra nadar aqui é normal Igual o CJ nada Só que né Com a roupa de mergulho ele Pelo menos eu não sei se Se esse tanque de oxigênio aí acaba Mas a gente não perde Perde oxigênio não E outra coisa também Ele nada bem mais rápido do que o normal Olha só que maneiro Deixa eu ver se eu consigo Olha lá que venda Olha pra cá CJ Dá não? É não dá Ele vai subindo sozinho também Mas é só a gente manter aqui segurando o espaço Ele vai nadando Ah tá beleza Essa coisa dá pra pegar mano? Ah essa aqui é pra pegar velho Ah eu sou muito burro meu Aqui apareceu a tartaruga agora Olha que maneiro galera Bem bacana mesmo Vem cá tartaruga Nossa senhora ela correu Bom Ah o golfinho aqui Achei Bom achei o golfinho Sem submarino Mas eu achei ele Bem maneiro né O submarino tá ali Ih caramba O submarino sumiu Ih rapaz Será que ele voltou pro lugar que ele tava? Ah não Ele tá aqui Beleza Bom pra gente entrar nele é o mesmo esquema É só a gente chegar do lado aqui dele E apertar o espaço Ou então o espaço Desculpa Apertar o enter Ou o F Vou apertar o F aqui ó Ele vai entrar Deixa eu ver se eu consigo achar o golfinho ali agora Aqui dentro do submarino Vamos ver Eu tinha achado ele ali quando eu tava nadando né Não sei como é que vai ser aqui agora Acho que o bicho sumiu velho Que vacilo Oh sacanagem Não O que importa é que eu achei o golfinho velho Então é isso aí galera Dá pra gente aqui nadar super de boa Com o submarino O único ruim é que ele é mais lento aqui debaixo da água Do que quando ele tá em cima da água ali né mano Aqui em cima assim Deixa eu subir pra vocês verem Ele é bem mais rápido ó Ou impressão né Não sei Mas eu acho que ele é bem mais rápido mesmo em cima do que embaixo aqui Bom pessoal Então eu queria mostrar só esse mod mesmo pra vocês O submarino do GTA V Pro GTA San Andreas É um mod bem legal Pra vocês ficarem explorando aqui os oceanos Não tem muita coisa Não tinha que ter Tipo assim Se tivesse bastante coisa igual tem no GTA V Seria bem mais divertido né Pra gente ficar explorando Porém né Dá pra gente dar uma Inspecionada aqui Uma olhada no que tem debaixo Da água Aqui no GTA San Andreas Bom galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais